Estamos em 2020 e o Centro de Ciência e Viva de Lagos pode levar-nos uma viagem pela história. Uma viagem até há 120 milhões de anos, numa altura em que os dinossauros andavam pelas praias do Algarve. Venha connosco numa aventura no exterior para ver pegadas de dinossauro. Música Música